Você comentou, eu vi que você fez até uma trend extensa e você demonizou bastante a forma que saiu o Medel do Vasco. Você viu literalmente como um claro processo de fritura de dentro pra fora pra saída do Medel. Como é que você viu realmente a saída do Medel? Eu acho patética a saída do Medel. É o mesmo discurso que eu falo sempre. Pela mera saída dele ou pela forma? Ou as duas coisas? Pelas duas coisas. Primeiro, eu acho que 800 mil é muito. Acho. 800 mil pro Medel é bastante dinheiro. Agora, eu duvido que se você chega pro Medel e não tivesse feito o processo de fritura que aconteceu e você tivesse... E obviamente o Medel era muito próximo da comissão técnica do Emiliano e do Ramon também. E esse processo de fritura começou logo depois deles terem saído. E se você chega pro Medel e fala assim, Medel, cara, a gente tá num novo momento, a gente precisa... A gente conta com você dentro de campo e a gente precisa que você faça uma composição aí pra poder postergar esse salário ou estender ou... Bota pra gente pagar, te pagar aí 500 mil e bota isso mais... Faz uma composição que não fosse onerar tanto a folha salarial. Eu duvido que ele não aceitaria. Porque ele é um cara que veio pro Rio de Janeiro apaixonado pelo Vasco. E as pessoas precisam entender que a gente tem que ter profissionalismo pra tratar as pessoas. Quando o Medel chega aqui no Vasco, ele não chega com o Ramon Dias aqui, com o Verrete aqui, com o Paia aqui. Ele chega sozinho. Ele é a primeira contratação, inclusive. Sozinho. Ele vem e fala, é isso? É isso. Então vambora. Ele trabalha, ele vira o capitão. Inclusive foi a virada de chave da nossa defesa. Quando ele e o Maicon jogam juntos. E ele consegue também transformar o sentimento do torcedor. Tudo aquilo que a gente falou aqui da falta de vergonha na cara, isso não faltou pro Medel. Muito pelo contrário. Ele tinha muita vergonha na cara. E talvez tenha sido cobrado, fritado, com aquelas matérias patéticas, justamente porque ele tem a cobrança da competitividade. Ele tem a cobrança contra quem se acostumou com a mediocridade dentro do Vasco da Gama. Então quando você vê 5, 6 matérias saindo sobre o mesmo jogador, na mesma semana, me desculpa. Isso é um processo de fritura. Isso aí a gente... Eu tô há 11 anos no jornalismo. É um fato que é um processo de fritura. Então eu acho que a forma como o Vasco tratou o Medel, a forma como ele saiu daqui, se não quisesse, pô, 800 mil tá muito, sente conversa, irmão. Sente conversa. Que isso é hombridade. Isso é ter caráter. Agora, fazer o que fizeram com ele, afastaram o jogador, aí começaram a soltar um monte de coisa, aí do nada o que vai acontecer? O Medel serve pro Boca Juniors. Mas pro Vasco ele não serve. É muito melhor ficar com 2, 3 lá que ganham equivalente ao que o Medel ganha, só que eles não conseguem ter a metade da competição, a metade da experiência e a metade da carreira que esse cara tem. A gente tava falando de um cara que jogou Copa do Mundo, Copa América, nos maiores times do mundo aí, nos maiores mercados do mundo e que veio pro Vasco nessa situação. Acreditando no Vasco e gostava muito do Vasco. Gostava muito, muito mesmo. Tem um Vasco tatuado na panturrilha. Não gostaria de ter saído daqui. Infelizmente, foi o que aconteceu. Isso é só mais um reflexo do trabalho incompetente que a diretoria anterior fazia. E aí, galera? Curtiu o corte? Aproveita, então, já se inscreva aí no canal pra fortalecer o nosso trabalho. Duas vezes por semana a gente grava novos episódios. Os cortes soam aí todo santo dia. Então, você que quiser dar uma moral pra gente e ajudar a família futebolassa a continuar crescendo, então já se inscreva no nosso canal. Valeu? Tamo junto e até o próximo corte.